Música Galera, nós estamos descendo para o portinho da Raja BH vai com o nosso rolê Tamo junto, vou aproveitar que essa Verona Tá limpona Chegou com ela ontem do Dudu limpinha Vamos colar lá no portinho e vamos ver como é que tá o rolê aqui de BH Acompanhe aí Música 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 É molequeiro, levava novo do Dudu não viu filho Mas a suspensão do meu carro é boa demais Tão dando é normal Não tem conversa não Música 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 Não pode aumentar o som aqui, dá problema né? Não dá nada Dá não? Não dá nada Música 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 Isso aí é a noite BH, molecado, segura Música Galera, dá uma olhada como é que tá aqui, você não tem nem como parar no posto não Olha aqui Música Hoje o rolê tá doido demais Música Olha aí Música 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 Ela dá uma olhada aí, tá lotado ó Olha o lourinho, olha o lourinho na caixa trio Zê Olha o lourinho na caixa trio O pedfoso é você Ah, mas você vai aqui, você vai aqui A chachada, a chachada, a chachada A chachada, a chachada, a chachada A chachada, eu quero ver, amor Que legal, tá sabendo торilo O pessoal, que você não tem nada Beis, beis Aí só a cadê de foco feio Aí sim Aí sim Galera, passou uma viatura aqui Já deu uma bicadona Olha o Diego chegando na pista E a esplanada do Mineurão, tá como? Vazio, aí todo mundo pra cá As motos, as motos da polícia chegando Olha as motos Galera, vamos tirar daqui que é proibido parar aqui Nossa, a polícia ia bordar ali, você viu? Galera, nós tivemos que sair aqui porque eu tô achando que vai dar B.O., viu? Mas nós vamos dar um rolêzinho Olha o gravão O homem brotou na área ali, velho Não vamos pagar pra ver não Porque senão a gente fica com essa veirinha presa de novo Tudo legalizado, não é pra arriscar não, né? O rolêzinho tá doido Nós vamos ficar roletando agora em movimento Porque em movimento tem problema Nós tá de cinto bonitinho Documento tá pago bonitinho Peraí, peraí Dá um salve, acelera aí Salve, salve, meu mano Júnior Dá um salve, salve, hein? Dá uma força Mais reforço Vai lombar a PH Tá chegando mais Vamos dar um rolezinho pra depois nós passar lá e ver o que rolou Passaram na hora certa Olha o radar, viado Pega não Mas pega? Sei lá Dá um salve aí Aventa o grave Não, mas tá batendo Não sei lá Tá uma filha Não tava esperando isso não Aqui é permitido Isso aqui é mesmo? É Isso aqui pode, viado? Isso aqui pode Galera, o Civic Zone não quer pegar aqui Vamos ver se a gente consegue dar uma ajuda pro rapaz aqui Desliga tudo que você puder aí Som, farol Deixa só o alerta Eu vou apoiar aqui, vou segurar Peraí Vai, dá partida Nada Esse barulho que tá fazendo também Se não for bateria Pode ser o motor de arranque Que tá colado Tem que dar umas pancadinhas nele Com ferrinho ou com uma pedra Clarei aqui só pra ver se acha Primeiro rolê Parou mesmo Muita gente já foi embora O problema todo é a pandemia, né? A galera tá sem máscara Tem que usar máscara mesmo Não tem jeito não Dentro do carro tudo bem Mas lá de fora tem que usar máscara Vamos tentar ajudar o Civic a ligar Aqui tá dando aquele barulhinho Quando virar chá Aparecendo sem bateria Mas tô achando que é o motor de arranque mesmo Tem que dar umas pancadinhas nele Pra ver se é de escola Acharam o motor de arranque? Nada Que isso aí? Uma peça Cilindrinha É Posso não ver ele ir embora Esse Fox é doido, hein? Ô Esse aqui é lá do meu bairro Esse é do meu bairro Aí o Fox foi vazio Todo mundo ir embora Aí galera Nós paramos aqui pra fazer um hang-in Olha os meninos aí Ô O Lorinho é doido demais Já entrou no posto lá Com a caixinha trio de muê Os caras estavam contando aqui Que na hora que chegou a viatura Lá o doidão sal com a F800 Foi cortagido, né? Já tomou direto Já pegou ele O Elbraia tá ali dando uma olhada Na saveira ali Falou que vai comprar uma saveira pra ele Dá uma olhada no polozinho Do nosso brother Linden Então é isso aí galera Nós vamos terminando o vídeo aqui Conseguimos sair de boa Deu nada não E é isso aí Deu pro pessoal ter uma noção Como é que é o rolê aqui em Belo Horizonte À noite Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo